A igreja missionária é uma característica da igreja missionária, ter poder, ter autoridade, é isso mesmo, é ter poder e ter autoridade, isso é a igreja missionária que nós servimos, pastor Luiz Eduardo, é uma igreja que o mundo tem que respeitar sim, é aquela irmãzinha do coque que ainda é procurada para orar pelos infernos. A igreja que é separada para o Senhor, que foi tirada do rolação do pecado, é uma igreja que tem o selo do Espírito Santo, é uma igreja que quando estende a mão, o inferno é curado, é uma igreja que quando chega lá na escola, o jovem chega lá, os outros olhem para que a paz é que ele é diferente, ele tem a marca, a marca do homem que foi empregado, mas que não está mais no túmulo, ele está à direita do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus!